E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marana mais uma vez E hoje eu vou assistir a mais um vídeo lá do canal da Bounce Não sei porque os comentários de gente pedindo vídeo pra assistir O vídeo dele tá cheio de likes, tá cheio de likes sempre Então, véi, vou fazer o que? Vamos lá, né? Novinha, sou punheteiro 1, 2, 3 E aí galera, beleza? Você tá falando? É o Bolt Eu tô aqui no início do vídeo, só pra vocês passarem no canal do Kabankai E do Dragon Anime, galera Passe no canal deles, caso vocês querem ser divulgados Vocês passam no primeiro link da descrição E assista o vídeo que eu deixei lá pra vocês saberem como vocês podem ser divulgados aqui no canal Então, deixa o gostei no vídeo E se inscreva se não for inscrito E fica com o vídeo, falou 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 Let's go Yeah Yeah Oh 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 Kiriha Tô Tô Hum Hum Eita Dudes Dudes Tocando no banheiro Já tenho uma lista pra quem bato o ano inteiro Já tô na quarta seguida Não aguento mais não A direita cantou, agora eu vou tocar de mão então Eu sou punheteiro, novinha, eu sou punheteiro Eu sou punheteiro, novinha, eu sou punheteiro Eu sou punheteiro, novinha, eu sou punheteiro Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Eu sou punheteiro Eu já vi essa Eu já vi essa Já vi essa em algum lugar O que é que tem? O que é que tem arma de água? Eu não entendi com o vômito, eu não entendi. O isolado é meu. O isolado é meu. Viu? O isolado é meu também. É igual. Não sabiam eles. O que iria surgir. Depois daquela sorte. O que iria surgir. O que iria surgir. Isolado, isolado. A porra. Matou todo mundo, né? Mano, me diz uma coisa. Se você tá batendo punheta por uma menina. E a menina aparece no seu quarto. E ela não se importa com o que você tá fazendo. Agarra a porra da menina. Caralho. Por que que... Homem em anti-weight japonês é sempre burro. Por que, mano? Ainda mais aí, velho. A menina não tava nem aí. Era só virar aí, ó. Ó, ó, ó. Mano. E essa zoeira. Do Niko Niko no I. Que você fez com Fórmula 1, velho. Genial, Bounty. Genial, genial, genial. Gostei mesmo. Mano, é um dos canais mais criativos. Desses pequenos que eu tô começando a assistir recentemente. É realmente um dos mais criativos. Tanto pra Dorgas. Quanto pra Dorga anime. Anime cracker, como você queira chamar. Que realmente, velho. É sempre... Pelo menos tem sempre alguma coisa inovadora. Que, tipo, nunca vi nenhum tipo de zoeira. Bom, galerinha. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado, meu Zécito. Não se esqueça também que as sugestões de vídeos têm que ser enviadas pelos comentários do YouTube. Ou pelo Twitter, beleza? Também quero pedir pra vocês clicarem aí no sininho. Pra vocês receberem a notificação de todos os vídeos que vão sair aqui nesse canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Thank you! E até o próximo vídeo!